A sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu decisão que concedeu diferenças salariais por desvio de função a um técnico portuário da companhia DOCAS do estado de São Paulo, a CODESP. No entanto, foi negado o reenquadramento ao cargo por falta de aprovação em concurso público. Após decisão definitiva em que foi permitido ao técnico o reenquadramento e as diferenças salariais, a CODESP apresentou ação recisória com o argumento de que as medidas eram inconstitucionais. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo acolheu a ação com o entendimento de que houve violação ao artigo 37, inciso 2, da Constituição da República, que prevê a necessidade de aprovação em concurso para exercer cargo público. A CODESP é entidade da administração pública e o técnico não havia sido aprovado em certame para administrador. O profissional recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Agra Belmonte, seguiu o entendimento do regional. São devidas, no entanto, as diferenças salariais respectivas pelo período de duração do desvio de função. O entendimento firmado na OJ 125 da SDI 1 do TST, a partir da interpretação do artigo 37, 2 da Constituição Federal, que constitui seu fundamento de validade, é no sentido de que o simples desvio funcional do empregado não gera direito a novo enquadramento, mas apenas as diferenças salariais respectivas, mesmo que o desvio de função haja iniciado antes da vigência do CPC de 1988. Assim, a SDI 2 restabeleceu decisão que determinou o pagamento das diferenças salariais, mas negou o reenquadramento ao cargo de administrador pela falta de aprovação em concurso público. A decisão foi unânime. Legenda Adriana Zanotto